Olá, queridos alunos. Hoje é dia 5 de abril de 2020. Estamos no meio da quarentena, da pandemia do novo coronavírus. Espero que todos vocês estejam bem e seus familiares também. Então, separei um vídeo para a gente entender um pouco do cenário que a gente está vivendo, como interpretar diversos gráficos sobre a pandemia. O objetivo vai se analisar o número de contaminação do vírus através desses gráficos e a gente sabe interpretar melhor. Temos escutado bastante sobre o comportamento do novo coronavírus, pela rapidez que ele se espalha no mundo e sua atuação no corpo de uma pessoa infectada. Cada país se viu obrigado a tomar medidas inéditas de proteção e avançar nos estudos para conter a pandemia do vírus e a doença causada por ele, a COVID-19. A medida com maior eficácia no momento é a quarentena, que contribui para aliviar o sistema de saúde na disponibilidade de leitos hospitalares, enquanto estão sendo estudadas vacinas e novos medicamentos. Vamos aos casos de contaminação por país. Então, atualmente, hoje, no dia 5 de abril, foi computado 1.245.192 casos confirmados da doença e 67.910 mortes. E é claro que esses casos não são os reais acontecidos no mundo todo, porque não é a população mundial que está sendo a população inteira, que está sendo testada, porque só assim para a gente ter certeza dos números. Então, isso daí são aproximações. Atualmente, os que estão chegando nos hospitais ou então que estão em casos graves da doença já da COVID-19. Então, aí vem um gráfico da China comparado com o restante do mundo. Todos os gráficos foram dessa fonte e vou disponibilizar no link do link com o site da UMS. No caso da UMS, não são casos, mas eu vou até pôr. E aqui, nesse novo gráfico, os casos gostantes do mundo. Então, retirando a China, o novo exército é dos Estados Unidos. Era a Itália, agora já mudou. Estados Unidos está com 323 mil casos aproximados. Depois, segue a Espanha com 130 mil casos. A Itália está com 128 mil. É a Alemanha e por aí vai. Então, analisando o caso, vocês podem me perguntar o Brasil. Onde se encontra aí? De acordo com os nossos casos, a gente com a Espanha gera 0,9% do percentual mundial. Mas isso é, como eu falei anteriormente, é muito, muito, um valor, assim, muito abaixo do real. Porque, como não está no teste sobre toda a população, então acredita-se que esse valor é 10 vezes mais ou até 100 vezes maior do que consta aqui nas pesquisas. Então, eu separei os gráficos de casos diários, um do Brasil e o outro do mundo inteiro. Então, o que a gente pode ver é que no mundo inteiro começou a estabilizar os casos a partir do dia 20 de janeiro. Enquanto o Brasil foi a partir do dia 15 de fevereiro, que foi o primeiro caso computado do corona aqui. Na linha vertical do caso mundial, a gente vê, esse caso significa mil. Então, está variando de 25 em 25 mil casos. Enquanto no Brasil, a gente está variando de 250 em 250. Isso daí é só uma escala, porque os casos diários do Brasil são muito inferiores aos casos mundiais. Então, a gente tem que aumentar muito a escala para que o gráfico não fique imenso. Então, por isso, isso é apenas uma escala. Então, comparando os dias, no dia 4 de abril, a gente teve aproximadamente 84 mil casos, enquanto no dia anterior, 101 mil casos por dia. Isso é o valor de casos diários no mundo. E comparando com o Brasil, a gente teve um pequeno aumento de 1.150 para 1.166 novos casos. Então, permanecendo com o gráfico dos casos diários do Brasil, tem ao lado o caso de acumulação, os casos acumulados. Vamos tentar entender o que isso significa. A gente pode verificar aqui que em 10 de março houveram 34 infectados. E o que é que isso significa? Que esse valor 34 é o número de infectados até o dia 10 de março. Então, juntando todos os dias até o 10 de março, somando cada valor desses dias, deu o total de 34 infectados. Então, se eu olhar para o dia seguinte, dia 11 de março, aquele ali é o caso diário. Houveram 18 casos naquele dia, no dia 11. Então, se eu for para a questão do gráfico acumulado, do dia 11 vai ser o total de 34, mais esse valor de 18, que vai ser 52. Da mesma forma, dia 12, que houveram 25 casos naquele dia, no total acumulado, a gente vai ter 52 mais 25, que dá 77 casos dos casos ativos no Brasil. Aproximando para a data mais recente, no dia 3 de abril, a gente teve 9 mil casos aproximados. E no dia 4, a gente teve, naquele dia, mil casos aproximadamente. Então, para o dia 4 dos casos acumulados, vai juntar com esse caso diário. Então, vai passar de 10 mil, chega a 10.360 casos no Brasil. Então, olhando bem esse gráfico, a gente vai ser muito a função exponencial, que vocês já estudaram anteriormente, e vamos relembrar aqui o modelo da ação de vírus, para ver que modelo exponencial é o que melhor se aplica a ele. Por exemplo, para os modelos hipotéticos de pandemia, vamos analisar nos 30 primeiros dias. Se eu utilizasse um modelo que dobrasse a cada dia o valor, dobrasse de acordo com os dias, por exemplo, se no primeiro dia vou ter 2 infectados, no segundo dia vou ter 4 infectados, no terceiro dia 6, no quarto dia 8. Então, o que está acontecendo aqui? No 15º dia, dobraria esse valor, teria 30 infectados. E no final do mês, haveriam 60 infectados. Mas esse crescimento não faz muito sentido para uma disseminação de vírus. Mas é claro que, no caso, os vírus não se espalham de acordo com os dias. Não se espalha de dia para a pessoa, mas de pessoa para a pessoa. Então, o crescimento exponencial é o mais válido nesse sentido. Porque se eu tenho duas pessoas com vírus, hipoteticamente, imaginando que elas vão espalhar para mais duas pessoas, cada uma espalha para duas pessoas, eu teria quatro. Cada pessoa espalhando para duas pessoas, então, dobraria, teria oito. Dessas oito, se espalharia para mais oito, teria 16 casos. Na medida que está multiplicando por dois, a quantidade de casos. E no 15º dia, também vou multiplicar por dois em relação ao dia anterior. Então, se eu pegar vezes elevado a 15, eu vou ter 6.384 casos. Isso em 15 dias. Então, imagina quanto a gente teria no final do mês. 1.073.741.824 casos. Então, é claro que isso é hipoteticamente. Não é algo real. Então, até porque a gente não tem essa quantidade de população brasileira, né? O Brasil, segundo o IBGE, está com aproximadamente 211 milhões de habitantes. E no mundo, a gente chega a aproximadamente 8 bilhões. Então, se fosse de acordo com esse crescimento exponencial, no tempo que a gente já tem discurso do vírus, já teria pego a população mundial inteira, né? Então, isso daí é algo hipotético. Mas também escreve bem a disseminação do vírus. No caso do crescimento exponencial, a gente tem esse gráfico, 2 elevado a X. Então, significa que dobra o valor a cada... Em relação ao valor anterior. Vai dobrar a quantidade de infectados. Então, supondo que seja esse gráfico de crescimento exponencial, a gente ainda assim não é o ideal, como eu disse anteriormente, pelo número de habitantes. Isso não vai crescer indefinidamente. A gente não tem o número infinito de habitantes. Então, a tendência é diminuir a quantidade de pessoas infectadas porque vai chegar ao limite. Então, isso se assemelharia a esse aspecto. Você tem o ápice da curva de infectados e depois você vai diminuindo porque a população, como vem sendo discutido ultimamente, a gente ainda não tem provas. Mas é muito forte a ideia da pessoa não poder ser reinfectada. Então, a gente tem o ápice e a diminuição do total de infectados. Mas a nossa intenção, na verdade, é achar até essa curva porque as medidas estão sendo tomadas como quarentena justamente para atrasar esse colapso todo nos hospitais de receber todo mundo ao mesmo tempo, no mundo todo e acabar acontecendo o que tem acontecido em muitos locais que não tomaram precauções com antecedência de acabar pessoas morrendo em suas próprias casas porque não tiveram vagas em hospitais. E o pior de tudo, além dessas pessoas morrerem nas casas, os familiares ligarem para as funerárias para virem retirar o corpo e ainda assim também esse sistema ter colapsado. De não ter como ficar aguardando três dias, quatro dias com um familiar morto em casa sem poder tocar, sem poder chegar perto. E isso é muito triste. Então, isso tem acontecido em outros países que não conseguiram esse achatamento da curva e esperamos que não aconteça aqui. Então, um exemplo de controle da pandemia é a China. Aqui a gente tem os casos de infecção da China, os casos diários. E também a gente tem que atentar aqui que, como eu disse anteriormente, não são dados reais. São dados que eles forneceram. E um detalhe, no dia 12 de fevereiro, essa discrepância foi do método de contagem deles, que eles resolveram contar todas as pessoas. Anteriormente, eles estavam contando somente aqueles que chegavam nos hospitais, já em estado grave. Nesse dia, eles resolveram contar a maioria da população. Então, houve essa discrepância. E depois, eles voltaram para a contagem normal. Então, vamos analisar qual seria o caso acumulado de infecção. Então, a gente pensa, você me diz, professora, então vai ser um modelo exponencial. Então, se você analisar bem, no dia 12 de fevereiro, chega a aproximadamente 50 mil casos acumulados. Então, até o dia 12, somando todos os valores, deu um total de 52 mil aproximadamente. Só que no dia 12 de fevereiro, a partir dele, os valores começam a cair dos valores diários. Então, quando a gente somar aos valores anteriores, não vai crescer exponencialmente. É como, dessa forma exponencial, como se dobrassem a cada dia, estivesse aumentando, mas, na verdade, está diminuindo. Então, esse modelo não é o ideal para esse tipo de gráfico de casos acumulados com esses dados da China. Ah, então, pensa em outro gráfico. Aí, vocês poderiam me responder, ah, professora, esse gráfico que tem o ápice e diminui. Então, vamos analisar. Caso acumulado, ali próximo do dia 24 de fevereiro, a gente teria uns 75 mil casos de pessoas que tiveram a doença. Aí, tá, até aí tudo bem. Mas, lá para o dia 4 de março, o total de pessoas contaminadas se reduziu para 50 mil. Então, isso não tem lógica, porque o total de contaminados não se reduz. Os contaminados ainda são contabilizados na contagem até o final. Independente de serem curados ou não, eles são contabilizados. Então, esse gráfico também não vai fazer sentido, porque a ideia, na verdade, é termos um gráfico que chega um momento que a forma que você está somando, você soma por números tão pequenos que fica algo constante, como esse gráfico. A gente tem um exemplo, no dia 7 de março, com 80 mil casos aproximados na China. Isso, acumulados. Até o dia 7, a soma de todos os casos foi 80 mil. No dia 8, a gente teve 40 novos casos. Então, quer dizer que no dia 8, acumulado, a gente vai ter a soma desses 40. Então, são pouquíssimos casos a partir do dia 8, de modo que a curva fica praticamente constante. É quase que se a gente não somasse quase nada. Então, a ideia é manter o Brasil, é que o Brasil chegue a esse limite de casos acumulados, em que a curva fica constante. Ou, idealizando o cenário perfeito, que a gente sempre some 0, 0, 0, então vai ficar totalmente reta a linha, permanecendo só o total de infecção, dos casos acumulados anteriormente. Então, termino aqui esse vídeo, com essa imagem tirada do site da OMS, com o total de contaminados no mundo. E deixo essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tudo explicado. Estarei futuramente tirando a dúvida de cada um de vocês. e fiquem em casa.